E olha, nós recebemos uma reclamação do Iago, morador do Gama, isso porque há sete meses ele fez a prova e passou para tirar carteira de habilitação. E até agora, nada de CNH. Olha aí. Em 2021, realizei o processo de habilitação, realizei o processo aqui no Gama, DF, finalizei o processo, dia 19, do 11, fiz minha última prova de moto, que foi categoria A e B, passei, desde então, pessoas que fizeram a prova comigo, me comunicavam, pegaram a permissão, a CNH digital, e a minha nunca chegou. Eu esperei o recesso para ir no Detran, esperei passar o mês de dezembro, foi em janeiro, foi em fevereiro, foi em março, Todos os meses eu fui lá atrás, saber a situação da minha CNH, que nunca foi emitida, sempre com a mesma resposta, de que ocorreu um problema no sistema, que eles iriam resolver, mas que eu tinha sido aprovado. E eu já não sei mais o que fazer, porque eu fui aprovado nas duas categorias, fiz todo o processo, aulas práticas, aulas teóricas, e nunca recebi minha CNH. Difícil assim, né? Nós entramos em contato com o Detran, que disse que a CNH foi entregue, mas não tinha ninguém em casa para receber a habilitação. Eles falaram que o Iago tem que buscar o documento no Detran do Gama, e não precisa de agendamento. Se você também tem uma denúncia, reclamação da sua cidade, é simples, mande no nosso WhatsApp, 999767011.